A miséria no mundo. A miséria é uma realidade que atinge muitas pessoas em todo o mundo, independentemente de sua raça, religião ou classe social. É um problema sério e complexo que afeta a vida de milhões de pessoas, trazendo consigo fome, falta de abrigo, doenças e falta de oportunidades. A origem da miséria está relacionada a vários fatores, incluindo a falta de educação, desigualdade social, conflitos políticos e violência. Além disso, questões econômicas como a falta de emprego, baixos salários e a falta de acesso a recursos básicos como água potável e saúde, também contribuem para a perpetuação da miséria. A miséria é uma questão global que afeta todos nós, independentemente de onde vivemos ou o que fazemos. Como sociedade, é importante que trabalhemos juntos para encontrar soluções para este problema e ajudar aqueles que estão sofrendo. Isso inclui apoiar iniciativas que visem a reduzir a desigualdade econômica, investir em educação e saúde e promover a paz e a justiça social. Além disso, cada um de nós pode fazer a nossa parte, seja doando tempo, dinheiro ou recursos para organizações que trabalham para combater a miséria, ou simplesmente sendo mais consciente e sensível às necessidades dos outros. Em resumo, a miséria é uma questão urgente e complexa que requer a nossa atenção e ação coletiva. Precisamos trabalhar juntos para encontrar soluções e construir um mundo mais justo e igualitário para todos.